Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar um daily vlog pra vocês Nossa, que amor Hoje a gente tem muita coisa pra fazer na rua Então vou gravar tudo pra vocês Principalmente uma coisa que eu falei no Instagram Que eu sei que vocês amam E eu tô muito feliz com esse vídeo Eu vou comprar utensílios pra minha cozinha Que é o que? Aquelas colheres de silicone Já não gostei, já não gostei Sabe gente, aquelas colheres que eu preciso pra misturar minhas panelas novas Quando eu chegar em casa, eu já vou comprar aqui, sabe por que? A Pri me apresentou uma loja de R$1,99 Por que a Pri foi fazer isso? Gente, não é por nada não Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês sabem que a Anny ama cozinhar Gente, ela não vê a hora de chegar em casa Mas não pra ver a casa Pra ela ver a cozinha dela Pra ver minhas panelas novas Gente, quem acompanha a gente sabe Que eu ganhei as panelas novinhas Eu não sei ainda, gente, elas estão tudo lá A Anny não vê a hora de cozinhar naquelas panelas Então eu vou comprar algumas coisas hoje na loja de R$1,99 Vou filmar tudo pra vocês Mas agora eu quero falar uma novidade pra vocês Quem acompanha a gente no Instagram já viu Que o Reginaldo fez uma tatuagem nova essa semana, né amor? No pescoço No pescoço A nuca, né? Eu vou virar a câmera pra vocês verem direitinho Mas eu quero falar pra vocês Por que, gente? Porque tem muitas pessoas aí Vocês, meus amores Tem gente que não tem Instagram, né? Então a gente quer mostrar pras pessoas que não tem Instagram Quem tem Instagram já viu, né? Então eu vou virar a câmera e mostrar Mas lembrando... Então, vou mostrar a Laurinha também É, também Mas vou mostrar com outra câmera também Mas lembrando que quem fez essa tatuagem Foi o Joseph Que mora aqui em São José do Rio Preto Tem o estúdio dele de tatuagem Aqui em São José do Rio Preto Vou deixar todos os contatos aqui na descrição Pra você estar seguindo ele no Instagram E vai lá ver a foto oficial Com o Reginaldo postulando a página dele também Deixa lá seu like, tá bom? Vou mostrar a tatuagem aqui Olha, gente Lembrando que essa tatuagem É a mesma tatuagem que o Baruco fez Junto com o Reginaldo Gente, os dois Eles fizeram a tatuagem igual No mesmo lugar Olha só que da hora Olha só como dá até um... Um tchan no visual do garoto Olha, gente Agora é a Laura Agora quero mostrar pra vocês A princesa Laura Que veio dormir no meio do caminho Olha o vestido dela novo Olha esse vestido novo Gente, sabe aquela roupa Que você fala assim Ah, não serve na minha filha ainda E quando você vai vestir, serve? Olha só, foi isso que aconteceu Ficou um tempão guardado E eu achando que não ia servir Agora o vestido dela serviu Olha novinho Olha o cabelo dela E o cabelinho dela, gente Ela já bagunçou, gente Mas a intenção era do achudinho Olha que bebê mais lindo, meu Deus Então agora eu sei Por isso que eu tô filmando Porque eu sei que a hora que eu tirar ela da cadeirinha Ela vai acordar Então bora lá pro mercado O pessoal já tá lá, gente Ó, esperando nós ali Então bora pegar ela logo Filha, você acabou de acordar? Gente, com o tempo pra colocar ela no carrinho Ela acordou O que, filha? O que que você quer? Hã? O que que você quer? Fala pro Padinha o que você quer Ela quer correr já, gente Você quer correr? Mostra o look dela agora Dela em pé Olha lá Tchau, tchau Tchau, filha Olha, oi papai Diz que ela para no colo Dentro do mercado, gente Tá terrível essa menina Olha só Aqui foi as coisas que a gente pegou até agora Bem pouquinha coisa ainda Agora vamos pegar o leite Vamos pegar o leite ali E a Laurinha não para de andar Por isso que eu não tô nem participando da compra Porque eu tô andando atrás da Laurinha Olha aí Eu tô andando atrás da Laurinha, né, filha? O que que você tem a dizer? Não, não Nada? Não, não Gente, essas compras que a gente faz Não é compra do mês aqui na casa da Pri, tá? A gente tá vindo no mercado toda semana Porque assim é mais prático pra gente E a gente vem e compra o que tá faltando na casa da Pri Assim, durante a semana A gente divide e fica tudo certo A gente até agora não fez compra do mês Toda semana nós temos que fazer mercado, né, Pri? Eu e o Basta fez compra do mês Logo quando a gente mudou Antes dele chegar Porque a gente comprou tudo mesmo Agora a gente vai sempre reforna, né? Porque também logo, logo nós viajamos Então não adianta comprar muita coisa É mais leite, fralda e verdura, né? E frutas, essas coisas É, depois nem comer Agora a gente vai lá no setor de frutas e verduras Essas coisas Pra pegar alguns legumes pras crianças Ah, eu tô com fome Tô morrendo E a gente tá aqui Morrendo de fome O que que nós vamos almoçar hoje? Não sei, cara Não sei O que que você falou que tá com vontade de almoçar? Quer comer pastel Quem quer comer pastel? Quem quer comer pastel e dar um grito? Pastel! Então vamos logo, gente Vamos logo Então, resumindo Nós vamos sair do mercado Vamos comer primeiro em casa E depois a gente vai na loja do 199 Porque se a gente ficar na rua A gente vai acabar comendo na rua E aí a gente vai acabar gastando mais Então nós vamos pra casa comer Compras finalizadas, gente Ó o carrinho Não tem muita coisa, ó Aqui estão as verduras que a gente falou E algumas frutas Danone pra criança E ovo, gente O Reginaldo disse que vai fazer a dieta do ovo, né, mano? Dieta o quê? Dieta do ovo Eu como é três ovos, mano No almoço Três ovos no almoço Três ovos na janela Eu não serve pra fazer dieta Não serve, mano Oxa, amor Sabe por quê? Porque a boca foi feita pra comer A gente vai morrer Não vai levar nada disso até Então a gente tem que comer muito É, isso mesmo E aqui tá a massa do pastel Que eu falei pra vocês Eu peguei um quilo e meio de pastel, gente Só a carne que a gente precisa pegar Em outro supermercado Porque como esse aqui é atacadista É... Não tem carne assim de açougue, sabe? Só tem aquelas carnes muito embaladas Então a gente vai passar em outro mercado Só pra pegar carne muita Pra gente poder fazer o pastel A gente vai passar em outro mercado Os pastéis já estão quase todos prontos Eu vou explicar pra vocês A gente fez sabor de pizza De pizza com palmito De carne com palmito Carne com cheddar Carne com queijo Carne com pizza, gente Carne com carne Todos os sabores que você imaginar A gente fez Mas tem um aqui que é muito especial, gente Olha o tamanho desse pastel Sabe de quem que é? Do Lucas É do Lucas Mais sonhudo, mais gorda aqui, né? E olha só o tanto de pastel A Anny fica em segundo Porque o segundo maior é esse aqui Ó, os outros pastéis estão sendo fritos aqui E ali na panela tem o maior O maior que vocês estão vendo ali é meu, gente Também escolheu os maiores Mas não se compara o meu Com o do Lucas, gente Olha isso Tem vários sabores A gente já tá morrendo de fome Agora eu vou servir o Reginaldo Porque o Baruch já está comendo Aleluia O Baruch foi o primeiro, gente O primeiro a pegar roubar o pastel lá Nem eu que sou gordinho A gente tem que me agradecer Vai ter que colocar o veneno E a mãe primeiro Você acha que ele ia colocar? Se ficar fome cristão Você acha que ele ia perder? Essa é a desculpa dele, não O Reginaldo pegou a mostarda O mercado que a Pri Comprou pra ele, gente Ele lembrou dele, né? Não, eu só como com mostarda Só ele com mostarda aqui na sacada, gente Só ele Não tem coisa melhor que mostarda Vai lá, eu quero que você experimenta Experimenta, deixa eu ver, ó É porque eu sou degustador aqui Experimenta Qual que você quer? Qualquer um Não Deixa eu ver Ai, amor, qualquer um Sinta-se à vontade Com um pouquinho aqui, né? Ele mora a boca Olha os olhos do barulho Que no seu pastel, amor Esse é de pizza Tá bom? Mas você tá comendo pizza ou pastel? Gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa Depois que a gente comeu o pastel que vocês viram aí A Laurinha, ela tava dormindo Eu acho que até vocês percebeu Que ela não estava nesse vídeo Ela estava dormindo Só que como a gente já tinha interrompido O sono dela lá no mercado Que eu tive que acordar Na verdade eu tirei ela da cadeirinha E ela acordou, né? Então como eu tive que acordar ela lá Eu decidi não acordar ela agora Então como ela tava dormindo Eu quis deixar ela dormir mais Até ela dormir, até o sono dela acabar Vocês sabem que não é bom ficar acordando E ter que as fotos dourar, né? E aí com isso, gente Foi passando horário, foi passando horário Eu até deitei um pouquinho com ela, né? Enquanto ela tava deitada Não tinha nada pra fazer Deitei lá um pouquinho com ela E aí, ela acordou Eu dei alguma coisa pra ela comer Eu só sei que agora vai dar 6 horas já, gente Ou seja, a loja que a gente ia Comprar os utensílios Aqui no centro de São José do Rio Preto Fecha 6 horas da tarde Não vai dar tempo da gente ir lá Então, a Pri me lembrou Que tem uma loja dessa de 199 Dentro do shopping Ou seja, só vai fechar Às 10 horas da noite Então a gente vai nessa loja Eu vou chegar lá Vou mostrar pra vocês O que que tem lá na loja de 199 Vou mostrar que realmente É uma loja de 199 E aí eu vou pesquisar lá Vão dar bastante lá dentro Vou filmar tudinho pra vocês E aí vamos ver Se eu achar alguma coisa Não me agrada Eu já vou comprar Se não, eu vou deixar pra pesquisar Na outra loja amanhã, tá bom? Estamos aqui aguardando Pra poder sair E olha só que amor Essas duas juntas, gente E foi a Laurinha que pediu Pra colocar a Sofia Olha aí A Sofia tá toda feliz E a Laurinha também, né, filha? Mostra onde é a buzina pra ela, filha Aperta a buzina pra ela ver Filha Tchau Tchau Tchau, beijo Dá um beijinho na Sofia Dá um beijinho na Sofia Ai, que delícia Dá outra, a mãe não viu Dá um beijinho na Sofia Dá um beijinho na Sofia Um beijo no tio, é Alegria da Sofia Gente, chegamos E é essa loja que eu vou agora Eu até mostrei pra vocês No outro vlog Só um pouquinho que eu mostrei Na fachada da loja Mas olha só Olha o tamanho da loja De R$1,99, gente Olha só lá dentro A quantidade e variedade Eu tô doida pra ela ver O que mais tem de bom Olha aqui, gente O setor de coisa pra cozinha Bora lá ver comigo Eu cheguei aqui E eles falaram que eu ia demorar muito Aqui nessa loja Então eles me abandonaram, gente Eles foram lá na praça de alimentação Me deixaram aqui na loja sozinha Mas eu vou andar tudo também Vou mostrar tudo pra vocês Esse setor que eu tô aqui agora É um setor muito fofinho, gente Olha só Tem muita coisa pra cozinha Do Mickey e da Minnie, gente Olha só Vocês já entenderam qual fofinho é, gente Como é fofinho Olha só esses kits Olha É muito fofo, gente Olha só Onde colocar bolo Colocar queijo Neste outro corredor, gente Olha só A variedade de tavoeles Que tem aqui também E a variedade de tamanho também, né, gente Porque eu acho que Todo tamanho que você imagina Que você precisa ir pra sua casa Aqui tem Olha o tamanho desses Mas também olha o valor R$49,90 E aí tem de R$9,90 É um pouco menor, ó Mas é bem útil, gente Esses utensílios Olha, esse aqui é bem grandão também, ó R$24,99 Olha o tamanho Ó Que prático Deixa eu ver o que mais tem aqui Interessante Gente, essas coisas de tavoeles, assim Tipo, eu não tô precisando muito Por urgência Eu vou ver Se eu vou pegar alguma coisa Mas olha só Aqui é um conjunto Por R$19,90 Legal Conjunto para mantimentos decorados Bem escrito, tá vendo? Bem legal E aqui são 5 peças transparentes R$14,99 Olha esse daqui 7 peças por R$9,99 Ó, esse aqui é muito prático Pra guardar alimentos na geladeira, gente Tem uma outra variedade, gente Olha só que legal São esses tipos de tapoer Que tem tipo Fecha aqui, tá vendo? Olha só que legal Tá R$3,99 cada um Tipo, não é tão barato Mas é bem útil, né Pra gente dona de casa E aí tem esses outros Que é conjunto aqui também, ó Que é 6 por R$19,90 Ó Só que são menorzinho Tá vendo? Ainda pra mim, gente Eu acho mais útil aquele lá Esse daqui vem 3 por R$19,90 também, ó São 3, assim, desse tamanho Ó Lá tem uns brancos Não sei se vocês são assim também Dona de casa Mas eu, por mim Passava a vida Olhando coisas pra cozinha Gente, eu amo Vocês não estão em noção Vocês não tem noção Principalmente se for barato Se for barato Eu piro mais ainda, né Olha só Aqui tem mais variedade desses Pra colocar bolo Pra colocar queijo Olha só Aqui achei agora O setor de panela, gente Ó Eu não preciso, né Graças a Deus Eu ganhei um monte de panela Tô muito feliz com minhas panelas Mas eu vim só mostrar pra vocês, ó É uma variedade bem grande de panela E desse lado aqui Tem tipo escorredores, ó Tá vendo? Esses escorredores de louça Cromado Rosé gold Tem vários modelos, ó E aí ali na frente Tem frigideira também Ó Bastante variedade de frigideiras Procurando É as colheres de silicone, né Vocês sabem E aqui não tem uma variedade muito grande Tem que dar uma olhada Só vai ter esses modelos aqui, ó Que são Tipo concha, né Ó De silicone e tal Eu achei muito linda Mas Não é O estilo de colher que eu tô procurando Eu tô procurando aquelas de mexer mesmo Aí tem essa daqui Ó É bem bonito Deixa eu ver se Aqui, ó De primeira É espátula Por furada e tal De silicone Só que Eu achei bem caro, gente Tá R$14,99 Eu não sei Vou ver se eu acho um outro modelo Mas Achei bem bonito E aí O que tem mais de silicone aqui São esse outro modelo aqui, ó Que é a colher de salada Que eu acho que não é muito útil Pra mim não, gente, ó Tá R$15,00 também, ó E o que eu gostei É esse modelo aqui Porque ela é de pau Eu amo colher de pau E aqui em cima Ela é toda de silicone Só que Só tem nessas duas cores, gente Que é o Azulzinho E o rosinha Então, gente Me decepcionei um pouco Com as colheres Porque Eu estava na minha cabeça Que eu ia pegar todas as colheres hoje Já Tava super ansiosa Só que Não foi tanto do meu agrado, sabe Não é O modelo que eu queria Não é as cores que eu queria Eu vou perguntar pro Reginaldo Vou mostrar esse vídeo pra ele Vou lá na próxima alimentação Vamos ver o que ele acha Se ele achar que vale a pena levar Aí eu levo Mesmo que seja um de cada modelo Agora se ele falar que amanhã Ele me leva em outro lugar Aí eu deixo pra comprar em outro lugar E aqui eu levo só os tapoeles Resumindo, gente A Prima me deu um conselho Ela disse que na outra loja Que ela conhece lá no centro De 199 O valor vai ser mais ou menos Isso mesmo Não vai ser mais barato Já tá barato Ela falou Então Eu vou pegar aquela de silicone Que eu mostrei pra vocês Só que vou pegar só as duas Vou pegar a concha E a outra Aqui então, gente Eu vou pegar essa Que é tudo da mesma cor E essa cor eu achei muito linda Que é o branco, né? E uma concha, então Peguei até a sexta já Agora eu vou lá pegar os tapoeles Eu ia levar aquele jogo De 7 tapoeles por 9,99, né? Eu achei um bem melhor, gente Olha aqui 10 peças por 9,99 Eu sei, gente Cada peça tá saindo um real Olha só E tem vários tamanhos, ó Isso daqui, gente Às vezes vocês podem pensar Ah, mas é muito pequeno Gente, isso daqui Pra quem tem criança É muito prático Porque eu guardo fruta na geladeira Depois que eu, tipo Descasco uma maçã E a Laurinha vai comer mais Ali naquela hora Eu posso guardar É muito prático, gente Faz muita falta Porque eu não tenho Olha os tamanhos E esses tamanhos Eu amo pra congelar feijão Olha só, coisa boa Vem até um redondinho Acho que eu vou levar Um desses pra mim, então Quem me acompanha Desde quando o Reginaldo Se mudou pra nossa casa nova Vai lembrar do que eu vou falar Quando a gente se mudou Eu tava fazendo toda a decoração Da minha cozinha no vermelho Então todos os meus tapoeles Eram inspirados na cor vermelha Então, às vezes na minha casa Vocês podem ver lá Que eu tô mexendo nas coisas É tudo meio que vermelho E aí, então Essas peças aqui Ela vai se encaixar Com os meus outros tapoeles Que tem lá, ó Porque é transparente Com vermelho Eu vou levar um kit desse E aí, eu acho que vou levar Um kit desse também Pra me dar de presente pra Pri Porque vocês sabem Que ela recentemente Também se mudou pra casa nova E aí eu quero escolher Um presente pra ela Mas eu quero uma coisa assim De uma coisa útil Porque eu tô acompanhando ela lá Eu sei que ela também tem bebê E ela também precisa Dessas praticidades E eu até vi lá Que ela tá precisando também Porque, gente, tapoel Querendo ou não Você usa muito Tapoel Não quer demais Acho que eu vou levar um desse também Tá muito lindo E sabe uma coisa Que eu queria também Só que eu não achei Que é aqueles potes de vidro Pra quando eu vou fazer as receitas Eu colocar os ingredientes Sabe do jeito que eu coloco No meu balcão Só que aqui eu não achei de vidro Só tem nesse material E o de vidro é bom Porque dá pra vocês Da câmera ver o que tem dentro E não precisa filmar de cima Assim, sabe Então não vou pegar Acho que eu já vou embora, gente Eu andei bastante Não achei mais nada assim Que eu precise de verdade Se eu pegar mais alguma coisa Já não vai ser tipo Ah, eu preciso Né? Então melhor eu ir embora E aí eu tava aqui nesse último corredor Gente, olha o que eu achei aqui Foco, Anny Foco, Anny O foco hoje era compras pra cozinha Mas, gente Tá muito barato Olha isso Olha isso, gente Tá de maquiagem Mas eu vou levar só isso Minha cesta já não tá cabendo mais nada, ó Vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Mas eu acho que esse vídeo Já tá ficando muito grande Eu vou ver na edição Mas eu acho que tá ficando muito grande Se ficar muito grande Eu deixo pra mostrar pra vocês As coisas que eu comprei No próximo vídeo Que eu mostro direitinho E de dia também Porque já tá noite Aí eu mostro pra vocês Olha isso aqui, gente Gente, o Reginaldo tá assustado Que eu falei que ia pegar Só alguma coisinha Ele que foi lá pra cá Ele tá meio assustado Ficou caro, amor Nem ficou caro Eu peguei os mais baratos E o bar também que é assim Graças a Deus que a Pri não entrou Gente, eu fui esperto Porque eu falei assim Amor, vamos comer uma batata Vamos Aí ela foi comer uma batata Só mais barato Dezoito reais Tem que ser esperto O mundo é desesperto E aí ela não entrou comigo na loja Sinal, ele ia sair assim também Amor, vamos comer Amor, aqui Amor, aqui E aí